Oi, meninas e meninos! Ó, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o laço EMA na fita número 5, a pedidos, tá? Então, espero que vocês gostem de mais essa dica. Vamos lá para os materiais e o passo a passo. E pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar de dois pedaços de fita de 23,5 cm. Vou botar aqui, tá? 23,5 cm, fita número 5, pra quem pediu aí, tá? Em um pedaço, essa parte aqui de baixo, ela é... Você pode fazer só o laço de cima, como você... 47 cm, como você pode fazer qualquer outra base. Se for baratear, você pode fazer uma base, um catavento simples, você pode fazer o arco-íris... Você pode fazer da mesma forma que eu fiz pra número 9, né? Pra quem não viu, tem esse lacinho na fita número 9. Então, você pode fazer também o que eu fiz pra fita número 9, ou você pode fazer esse aqui que eu vou fazer. Leva mais fita, mas aí você tem opções pra fazer a base que você quiser pro laço de cima, tá? Então, pra começar, ó, vou dobrar aqui, já tem uma marquinha ali que eu tava testando as medidas, certo? Então, eu vou dobrar aqui e eu vou dobrar... 3 cm... Dobro aqui... Pronto, dobrei pra trás, aí agora eu vou pegar esta ponta aqui e vou dobrar aqui. E essa partinha aqui, ó, ela vai ficar no meio aqui dessa fita, tá? Desse triângulo aqui, ó. Então, vai ficar no meio. Aí, eu venho aqui e trago ele pra cima aqui, deixando aqui mais ou menos, ó, um espaço de menos de um centímetro. Tá? Mais ou menos meio milímetro, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. É, tem um pouco menos, tem um pouquinho mais de... Isso aqui é bem no olho mesmo, sabe? Mas aqui você pode deixar um espacinho um pouco mais de meio centímetro, tá bom? Não é muito grande, não. Agora, eu vou pegar esta pontinha aqui, vou trazer pro meu lado direito, esquerdo no caso, e depois eu vou dobrar aqui atrás. Aqui você vai deixar um espaço também pequeno, de mais ou menos meio milímetro. Aí, aqui eu pego e puxo essa parte aqui pra baixo, ó. Porque ela ficou um pouquinho levantada assim, eu puxo um pouquinho pra baixo, pra deixar tudo isso aqui igual, tá bom? Então, eu vou afastar um pouquinho mais aqui, então, vai ficar assim, ó. Vai ficar dessa forma. É rapidinho esse laço, ele é muito fácil e muito bonitinho. Então, a dobra vai ficar assim. Põe o clipe e reserva. Vai fazer a mesma coisa aqui. Ó, pronto. Dobrei. Agora, eu vou pegar aqui e dobrar pra trás. Depois que eu fizer isso aqui, eu pego essa pontinha aqui e dobro aqui. E não esquece, tá? Essa parte aqui, ela vai ficar no meio dessa fita. Aí, agora eu venho e dobro aqui. E aqui, você lembra, não precisa ser muito espaço não, tá? Meio centímetro, seis, sete milímetros por aí. Cinco milímetros, que é meio centímetro, né? Seis, sete milímetros, não deixa um centímetro de sobra, tá? Pronto, ficou assim. Aí, eu pego essa pontinha, trago um pouquinho mais pro meu lado esquerdo. E aqui, ó, eu vou dobrar, tá? E aqui, você lembra também, mais ou menos uns meio milímetro, não mais do que um centímetro. Ajusta aqui pra ficar tudo igual, ó. Pra na hora, puxa um pouquinho pra baixo essa parte. Pra na hora do alinhar, vou prender todas as pontinhas. Tá? Deixa eu pegar aqui um clipe. Pronto, deixa eu prender aqui com esse clipe. Então, vai ficar assim. Deixa eu só me certificar de que tudo tá na mesma altura. Eu gosto sempre de... Tá, tá tudo na mesma altura. Então, vai ficar assim, tá bom? É... Eu não vou alinhavar agora, vamos fazer essa parte aqui. Essa parte aqui, ó, gente, você vai dobrar assim. Aí, aqui, ó, você vai dobrar dez centímetros essa ponta, certo? Você pega aqui, ó, dobra dez centímetros. E vai puxar pra cá, assim, sem mover a fita daqui. Agora, eu pego essa pontinha e dobro aqui. Aqui, eu vou deixar um espaço de mais ou menos um centímetro, de ponta aqui, um centímetro e meio, por aí. Dobro essa, pego essa ponta aqui e eu encaixo aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, essa parte aqui vai ficar por cima. E você puxa aqui, ajusta aqui pra cima ou pra baixo, pra que isso aqui fique bem alinhado. Tá? Pronto. Agora, eu passo essa fita aqui pra frente. E vai ficar assim, ó. Tá? Ficar dessa forma. Então, aqui tem mais ou menos, ó. Deixa eu medir aqui. De ponta, um centímetro e meio. Tá? Isso aqui, na hora que você for fazer, geralmente eu não meço nada. Eu faço no olho mesmo, tá? Só tô dando essas medidas aqui pra vocês. Eu até prefiro fazer sem medir. Eu vou só fazendo mesmo e vou ajustando. Agora, você vem aqui, ó, e alinhava. Alinhava aqui no meio, tá? Bem no meio mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa. Então, ele vai ficar assim. Depois, a gente vai cortar as pontinhas. Pra alinhavar aqui, você vem também. Um, dois, três. Você pode fazer cinco, ó, quatro. Prendendo essas pontas, ó. Estão aqui, né? E sai aqui. Vou puxar e ele vai ficar assim. Já puxa, junta e volta. Puxa, junta e volta. Assim, ó. Aí, ó, que fofo. Tá? Deixa eu subir aqui de novo. Pra finalizar aqui. Pronto. Você pode fazer assim. E depois a gente vai colocar ali e vai ficar lindo. E depois a gente vai colocar ali e vai ficar lindo 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 e vai Ó, finalizar. Então, a gente vai colar aqui, passa uma colinha e junta aqui. Pronto. Ó, aqui, menina, já é um laço, tá? Não quiser fazer nada, só finaliza e já é um lacinho. Então, aqui eu vou colocar aqui em cima, vou passar uma colinha aqui atrás, vou colocar aqui em cima. Agora eu pego. Aí, aqui o miolo também é da sua preferência, tá? Então, eu tenho fita dessa cor na número cinco. Então, eu vou pegar aqui a número nove pra fazer o acabamento. Ó, vou colocar aqui. E esse laço aqui, ele pode ser aplicado na faixinha, bico de pato, faixinha e bico de pato, né? Deixa eu colocar o alfinete pra vocês verem como ficou. Pronto, fica assim, ó. Aqui, ó, meninas, você faz o corte que achar melhor, tá? Então, você pode fazer assim, você pode fazer assim, que você achar melhor. Pode arredondar um pouco. E vem aqui do outro lado, faz o mesmo jeito. Se uma ponta ficar maior do que a outra, você tira a que ficou maior um pouco mais, como no meu caso aqui, tá? E agora é só vir e selar bem, pra depois não desfiar. Pronto. Olha que fofo que fica, né? Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.